Bendito seja o nome do Senhor e glórias a Deus Louvado é o nome do Senhor Pode soltar a glória Aleluia Deus seja louvado Santo, Santo, Santo Aleluia Qual a sua motivação aqui esta noite? É de adorar o Senhor Eu estava lá no céu Tu com os anjos Trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra Para salvar o mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também refletei Porque eu te amei Mesmo sem você, meu pai Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei Na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei Porque eu te amei Meu sangue estava a jogar Porque eu te amei Mesmo sem você, meu pai Porque eu te amei Porque eu te amei Eu te amei Eu te amei Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer Você vai ter que descer Porque eu te amei Porque eu te amei Porque eu te amei Porque eu te amei Na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a falar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu te amei Eu roubo dele e santo Que isso é o céu Eu sou o fio doente Que isso é o céu Eu tiro a sua culpa E coloco em mim Eu levo seus cuidados Vou até o fim Com você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Sou Jesus Com você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Sou Jesus O que eu te amei, uma cruz pesada carreguei O que eu te amei, a morte não me entendei O que eu te amei, mesmo sem você no mar Porque eu quero te salvar, meu filho O que eu te amei, o que eu te amei O que eu te amei, mesmo sem você no mar Eu quero te salvar, meu filho O que eu te amei, o que eu te amei O que eu te amei, o que eu te amei O que eu te amei, o que eu te amei Obrigado.